Oi meu! Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Sabemos que o dever de todo jornalista antes de postar uma notícia é apurar os fatos. Sim! Coisa que não acontece. Muitos tentam trazer notícias absurdas para poder cativar a curiosidade do leitor. E as vezes a notícia postada é tão absurda que é até difícil de acreditar. E é disso que nós vamos falar hoje. Isso aí, mas é longas. Bora para o vídeo! Caralho! Realizo o porno, mano. Quem sabe, sabe, mano. Eu ganho. A bolzinha não ficou, mano. Moradores de vilarejo na Indonésia confundem boneca inflável com anjo. Os habitantes de um vilarejo remoto na Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia. E acreditaram que o objeto era um anjo que caiu do céu, informou a polícia local. As notícias sobre a chegada do anjo e o temor de que provocasse distúrbios, levaram a polícia a investigar o caso. Mas quando os detetives chegaram ao vilarejo, perceberam que a situação não tinha qualquer relação com uma intervenção divina. Quando nossos agentes chegaram, eles viram que o anjo caído era, na verdade, uma boneca. Um brinquedo. Eu tive que desfocar a foto porque a boneca, ela tá... pelada. Com certeza um desses aqui queria ter uma prosa com um anjo a sós, né? Eu sou safadão. Sul-africano diz ser cantor morto sequestrado por zumbis. Um sul-africano que afirma ser o famoso cantor considerado morto, está sob custódia policial até que sua identidade seja determinada. O homem afirma ser Kulekani Mikmeni Khmalu, premiado cantor de música típica de Etnizulu, que teria aparentemente morrido em 2009. Ele apareceu na casa da família na semana passada, afirmando ter sido sequestrado por zumbis. Mentira! Rapariga de 65 anos é presa por suspeita de matar lutadores anões no México. Anões que faziam apresentações de luta livre morreram em junho. Conhecida como A Tia, rapariga negou responsabilidade pelas mortes. Uma véia matou dois anãos. O mundo tá acabando, né? Cinco filhos aos 70 anos. A véia apareceu cinco filhos. Eita porra! A mulher com três cérebros. É uma super dotada. Adela Caleru, venezuelana de 27 anos, é mais inteligente que Einstein e Aristóteles juntos. Caraca! Em seu corpo vivem duas meninas. Se chamam Ana e Suzana. Tem nove anos e compartilha o mesmo corpo. É um caso único que intriga os cientistas. Um bebê com cara de adulto. O pequeno Rodolfo, que hoje tem cinco meses, nasceu com cabeça de adulto. Meu Deus do céu! Príncipe Charles revela ser parente do Conde Drácula. Romeno que inspirou o personagem, era ligado a bisavô do britânico. Menina reage a assalto em ônibus e ladrão chama a polícia. Pelo amor! Vou comer 23 sapos, se Corinthians ganhar. Mulher tenta tirar selfie com pitbull e é atacada. Pai tenta ajudar, mas joga tijolo na cabeça dela. Homem fica preso ao tentar fazer tchaca-tchaca na butchaca com banco de metal. Solitário, ele tentou se aproveitar de buracos em objeto na praça. Bombeiros de Hong Kong levaram a vítima e o banco para o hospital. Que situação constrangedora! Um morador de Hong Kong precisou chamar os bombeiros para se livrar de uma encrenca bizarra. O cidadão de 41 anos estava solitário enquanto passeava pelo parque de Lantian, na madrugada de quarta para quinta-feira. Foi quando ele teve a ideia de fazer tchaca-tchaca na butchaca com banco de metal instalado no parque. Ele colocou um membro em um de seus buracos do banco e acabou entalado. Em pânico, ele chamou a polícia que acionou o corpo de bombeiros local. Para retirá-lo, os paramédicos recomendaram que o banco fosse retirado do local. A vítima precisou ser levada para o hospital ainda com o banco preso ao... Bilal. Mulher reza diariamente para boneco de Senhor dos Anéis, por engano. Ela achava que o boneco do personagem Elrond era, na verdade, um Santo Antônio. Cachorro é demitido por dormir durante assalto à barra. Taz trabalhou em pub na Inglaterra por 12 anos. Animal não latiu quando assaltantes entraram no estabelecimento. Eu quero dormir! Mulher furta ônibus em Jundiaí para comparecer a um encontro. A prova real é que essa mulher estava desesperada. Estava na seca. Cabra é presa após invadir Jardim. Polícia diz que ela é reincidente. A cabra e o proprietário ficaram em custódia por desrespeitar duas leis do Código Penal Indiano. Deu ruim na macumba. Moça desembolsou 8 mil reais para receber o chum. Mas disse que foi passada para trás pelo mandigueiro. De acordo com Bel, a jovem de 23 anos é do candomblé. E procurou o religioso para realizar o santo. No rito, lá uma moça raspou a cabeça. Após alguns dias, ela passou mal. E teria percebido que havia recebido o orixá errado. Então a vítima procurou outro pai de santo que falou que ela estava com energias negativas. Pois o guia era incompatível ao que tinha pedido. 8 mil reais raspou a cabeça e recebeu o troço errado. Na Austrália, porco toma 18 latas de cerveja. Fica bêbado e briga com vaca. Piriguete engravida do maridão e do amante ao mesmo tempo. Desconfiado por achar os gêmeos muito diferentes. Chifronésio pediu o exame de DNA. E descobriu que só é pai de um dos bebês. Gato recebe por 7 meses benefício do Bolsa Família. Billy, um gato de 4 anos de idade, foi cadastrado no Bolsa Família como Billy da Silva Rosa. E recebeu durante 7 meses o benefício do governo. 20 reais por mês. A descoberta ocorreu quando o agente da saúde Almiro dos Reis Pereira foi até a casa do bichano para convocá-lo para a pesagem no posto de saúde. Conforme exige o programa. A vidente que leu o p*** não é piada. É isso mesmo. A jornalista espanhola Anitia Castedo visitou a vidente que leu o p*** e diz que é impressionante. A mulher leu o teu tobe e vê o futuro. Homem diz que colocou fogo em ônibus no Piauí porque fez tchaca-tchaca na butiaca com a ex no veículo. Para pagar as lembranças. Deve ser uma coisa muito marcante, né? É. PM sacode a cidade de Deus e pega a espada do rimeno. Conto de fadas. Irmãs gêmeas casam com irmãos gêmeos e vão morar na mesma casa. O perigo de um confundir com o outro é absurdo. Já avisei que vai dar merda isso. Araqueto morre pulando que nem pipoca. Engenheiro cria uma estufa de 2.600 reais para cultivar alface em seu apartamento. Cultivar alface numa estufa. Aham, sim. Mulher diz que leu o futuro em pelos arrancados na depilação. Chinês processa a ex-mulher por ela ter dado filhos feios. Marido se sentiu enganado ao descobrir que ela tinha feito várias cirurgias para ficar bonita. O chinês Jian Feng ganhou 120 mil dólares na justiça após processar a ex-mulher por ela ter dado filhos feios. Segundo o Desaminer, o Chicago Now e o Orlando Sentinel, Feng ficou furioso ao descobrir que a ex-mulher tinha investido mais de 100 mil dólares em cirurgias plásticas na Coreia do Norte. Para ficar bonita. Quer dizer, processou a mulher por ter filho feio. E ganhou 120 mil dólares por ter tido filho feio. Nada a ver. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like e compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!